Quero apresentar pra você, se é que ainda não conhece, a nossa amiga Cláudia Braga. Ela é uma amiga, realmente, uma super profissional. Ela tem uma clínica chamada Essenciale, Essenciale Estética. Eu tive algumas oportunidades no decorrer desses anos de tratamento junto à Essenciale. Agora retornei a Essenciale com drenagem linfática, depois de uma cirurgia que fiz. E eu fico muito feliz. Pós-operatório. Prazer, querida. Cuidar de você, cuidar da Julinha também, que já passou pela gente. É uma clínica que cuida de mulheres de todas as idades. E homens também, assim, hein? Assim. Você viu, tem o dia do homem lá, parece que se reúnem lá na Essenciale. Cláudia, hoje tem o seu próprio programa de TV. Ama a linha de beleza, a linha de saúde, tanto facial quanto corporal. Inclusive tem uma linha de cosméticos que tá fazendo muito sucesso com as clientes, não é isso, Cláudia? Sim, temos. Temos a Essenciale Cosméticos, que foi desenvolvida dentro do nosso know-how de tratamento em casa, dentro da clínica. E a gente via essa dificuldade das clientes de terem um acompanhamento em casa, né? Então elas iam pra clínica, faziam um mega de um tratamento e chegavam em casa, usavam um produto que não era específico pra pele dela. E é muito comum, porque nós mulheres somos o quê? Curiosas, né? Gostamos de uma novidade, de uma propaganda. Então a gente desenvolveu toda uma linha de cuidados pra casa. Ela faz o tratamento ou não, necessariamente, ela pode comprar pela internet, os nossos produtos. E ela faz o acompanhamento em casa com a nossa linha da Essenciale. Muito bom. Essenciale, tem que entrar em contato. Pra quem mora em Balneário Camboriú, tem apartamento também aqui nessa região, já sabe. Tem que passar alguns dias aqui, marca os horários ali. Junta a Essenciale, a clínica é ótima, fica localizada aqui na rua 620. 620. Você sabe que a gente tem muitos clientes que moram fora e vem a cada 15 dias ou vem todo mês, porque quem tem apartamento tem esse fluxo quase que mensal, né? E aí no sábado a gente atende praticamente cliente de fora. Eu acredito, muito bom. Aí você pode também aproveitar os pacotes de agora, porque ela está aqui pra contar pra gente quais seriam as grandes opções para este momento. Vai lá. Sim, muito prazer falar disso, né? Bom, o que eu percebi é que as pessoas têm planos pra tudo, né? Projetos e planos. E as pessoas não têm um plano pra cuidar da pele, né? Ah, eu vou envelhecer conforme vai indo ou vou sempre fazer um tratamento da moda. Então o nosso grande diferencial, novidade desse ano, a gente fez um programa anual de pele, onde a cliente frequenta a clínica duas vezes por mês e dentro de cada combo que ela vai escolher de acordo com perfil, idade, necessidade, porque os nossos programas são todos personalizados. A gente vai montar esse acompanhamento anual. Então aí quem já tem o seu personal, seu pilates, né? Seu planejamento de tanta coisa, vai ter agora um planejamento facial pra ficar o ano inteiro com a pele linda. Ela tem uma pele tão linda. O bebê dela não dormiu a noite inteira. Sim. Sabe que é acordar de uma em uma hora, mamãe? Acordou, Miguel acordou de uma em uma hora. Sim. Felizão. Hoje é a mamãe trabalhando. Olha que a pele dela está excelente. Ele é que tá com olheiras hoje, né? Ele tá com olheiras, tadinho, cheio de olheiras. Gente, então é assim, ó. Tratamentos existem pra todas as situações. Inclusive, então, isso seria meio que uma programação de cuidado pra não envelhecer tanto. Também. Cada programa é uma idade específica, né? A gente tem o programa da acne que vai atender lá um cliente ou uma cliente até 25, 26 anos que ainda tá com intercorrência da acne. Então, baseado mais em pilings, limpeza, aparelhos que vão controlar a oleosidade, aquele poro dilatado. O programa pra melasma, aí ele já começa tanto a tratar a mancha de pele como o rejuvenescimento, porque ele é mais baseado em lasers, em pilings específicos pra rejuvenescimento, pra renovação celular. Tudo que eu renovo as células, eu provoco automaticamente um rejuvenescimento, né? Então, a cliente compra um melasma e ganha um rejuvenescimento dentro do mesmo combo. E aí, o programa de rejuvenescimento, daí ele é pra uma idade mais específica, a partir de 50 anos, que aí a gente já precisa fazer um colágeno novo, a gente já precisa alinhar os contornos do rosto, porque a gente vai mostrando o sinal de envelhecimento, a partir do momento que a gente começa a perder os nossos contornos, né? A pessoa mais jovem tem bem certinho marcado as maçazinhas, o contorno da mandíbula, a área dos olhos não tem trinco, não tem pele sobrando, depois dos 45, 50, a gente já começa a ter... Muda. E aí, o pulo é esse aí, a gente fazer colágeno pra reestabelecer essa organização do rosto. Então, acaba fazendo uma prevenção manual? Sim. E, claro, né? Utilizando todas as técnicas e os benefícios e tecnologia e produtos, e também técnicas manuais, não só de equipamentos... Sim, sim. ...pra esses resultados que vêm acontecendo com grande sucesso. Sim. E a gente fica muito feliz, porque estão realmente bastante indicados. A Cláudia é apaixonada por essa área, não é de hoje. A Clínica Essencial tem quanto tempo, Cláudia? 12 anos esse ano. Já tem também uma segunda unidade, Itapema. Sim, Itapema. Isso tem em 2015. 2015, tá fazendo quatro anos agora, final de maio. Muito bom. É. É muito sério. Então, e o resultado você realmente, né? É. Você vê, é algo fantástico. Por isso que eu trouxe a Cláudia aqui hoje, pra me lembrar pra você. Que nós temos esses recursos e com pessoas... A Cláudia vive viajando, buscando novidades, participando também de cursos, de encontros, de congressos. Teve na Itália recentemente. Aliás, a Itália é teu... Vamos ser uma... É, gosto. ...novidades lá, né? Gosto. Porque lá, na verdade, é o berço da mostra, né? Digamos assim, como a Itália tem milão da moda, né? Verdade. A Bolonha é da estética. A maior feira mundial que se mostra a tecnologia, que se lança a tecnologia, é lá. Então, tudo que vem de novidade, às vezes no Brasil leva quatro anos pra chegar o que a gente já viu lá, sabe? E aí a gente corre atrás pra trazer um pouquinho antes isso, porque os brasileiros merecem, né? Nossa. Nós merecemos. Merecemos. Jovem e mulheres. Inclusive, esse ano tem uma super novidade pra quem tem melasma, né? Até pouco tempo atrás, a gente trabalhava muito melasma, luz pulsada, que é excelente. Peelings, que são excelentes, mas eles são um pouco mais superficiais, né? E lasers, a gente tinha uma dificuldade de lasers, porque laser, todos eles são quentes. E aí, laser quente em pele que tem mancha, vai trazer mais mancha. E aí a gente trouxe agora o Acroma, que é um laser atérmico. Hum, e o resultado é 100%. Excelente, porque ele não tem aquele efeito rebote, o laser vai bater na pele e o pulso do laser vai fazer a fragmentação da cor, descompactação da cor, só que não tem aquecimento. Então, pra quem tem melasma, é uma indicação 100% acertada. Maravilha. Você pode, deve achar. Essencial é através das redes sociais, os produtos também. Sim, também. Aí entra Essencial e... Essencial e estética, parece tudo que a gente tem lá. Tudo que você pode ter de informações e novidades. Eu, feliz, indico, super indico, porque realmente estou amando, inclusive, o tratamento que estou fazendo nesse período. Sim. Já fiz antes de ter minha filha, isso... Não, isso no período que eu tive minha filha, já fiz depois, já fiz em vários momentos da minha vida, nesses 12 anos de sucesso que a Essencial vem trazendo e apresentando pra gente as novidades. Muito obrigada. Beijo. Imagina, eu que agradeço. Fofo. 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 Até a próxima, Claudinha.